Você já se preocupou com o local e a forma em que será sepultado? Em Seberia, a comunidade da Linha Galvão se uniu para a construção de um cemitério planejado, uma alternativa para reduzir os impactos ambientais e oferecer mais conforto às famílias. O local começou a ser construído há cerca de cinco anos, em uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, cedida pela Prefeitura à comunidade. Então ele tem os jazigos, as ruas, distância entre jazigos, de fundo, de laterais, e o sistema de jazigos, como deve ser feito também. Nós fizemos aí também uma arborização prevendo que futuramente as pessoas, o fluxo aqui vai ser maior, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para as pessoas, que vejam isso aí e que é simples de fazer, dá trabalho, evidentemente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma